Eu vou convidar o professor Alexandro Silva, professor do nosso programa de pós-graduação em Educação Contemporânea e coordenador do projeto. E convidar a mim mesma, como coordenadora do programa e representando os docentes do nosso programa de pós-graduação em Educação Contemporânea. Bom, gostaríamos também de convidar o vice-coordenador de pesquisa da Comissão de Pesquisa do Centro Acadêmico do Agrécio, o professor Fabrício, para também compor conosco essa mesa inicial. Muito obrigado. Bom, eu vou inicialmente dizer algumas palavras iniciais e, na sequência, a gente, então, passa a palavra a todos os colegas presentes aqui nessa mesa. Então, boa tarde a todos e todas, como coordenadora do programa. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do professor Manuel, nosso diretor do centro. Queridos docentes, discentes do PPGE-DUC, docentes e discentes dos PPGEs aqui presentes, a professora Anne Marie, recebam nossos cumprimentos e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Começaremos afirmando a alegria que perpassa a vida dessa nossa fala, que aqui representa o conjunto dos docentes e discentes da nossa secretaria, por dizer daquilo que nos toca, que nos envolve nesse momento, em que estamos realizando a abertura das atividades do Projeto de Cooperação Internacional, promovido no âmbito do programa Escola de Altos Estudos da CAPES, em nosso campus e em nosso programa de pós-graduação em educação contemporânea. Gostaria ainda de destacar que essa atividade de hoje também marca nossa aula inaugural do ano letivo de 2019 do nosso PPGE-DUC. Assim, gostaríamos de dizer, ainda da nossa alegria de estarmos hoje no espaço do programa de pós-graduação em educação contemporânea, iniciando esse ciclo de atividades. Um programa de pós-graduação que se encontra no seu nono ano de existência e luta, com uma história de formação de docentes e pesquisadores, ainda recente, sim, porque ainda vamos completar uma década, mas de alcances altamente significativos e intensos na vida das pessoas da nossa região do Agreste, de outras regiões do Estado, de Pernambuco, e até mesmo de outros Estados aqui vizinhos. E falando do nosso programa de pós-graduação, nunca é demais reiterar que o PPGE-DUC surgiu no âmbito do projeto de expansão das universidades públicas no país, integrando-se às ações desenvolvidas em favor da descentralização da produção de conhecimento, concentrada, sobretudo, nas grandes metrópoles, atendendo, assim, a uma demanda histórica da região. Desde seu surgimento, o programa tem contribuído decisivamente para a formação de docentes e pesquisadores que atuam em diversos espaços educativos e para o desenvolvimento de pesquisas sobre questões relevantes do campo educacional, em especial, aquelas que se relacionam aos dilemas e desafios da região. Foi, portanto, a perspectiva de consolidação política da interiorização que deu origem à proposta de implantação do nosso curso de mestrado acadêmico em educação no interior do Estado de Pernambuco. Essa iniciativa também visava a fixação de profissionais qualificados na região, entre os quais se destaca o grupo de professores e pesquisadores, que, à época, constituiu o corpo docente permanente do programa, e não só do nosso programa. Temos hoje sete programas de pós-graduação no Centro Acadêmico do Agrés, que é em diversas áreas de conhecimento, e que todos vêm investindo, investiram e continuam investindo no projeto de interiorização da universidade pública, e, em particular, da pós-graduação estrito-senso. Um número significativo dos nossos docentes estão aqui hoje, entre nós, nessa sala, a exemplo da professora Lucinalva, a professora Carla, a professora Joselma, o professor Jansen, o professor Sandro, e temos ainda a professora Alene, Kátia, Ana Sartori, o professor Everaldo, o professor Marcelo, Mário, Fábio, eu, a professora Conceição, e o professor Alexandro, nesse grupo que constitui o programa de pós-graduação em educação contemporânea. Assim é com muito prazer que damos início às atividades do projeto de cooperação internacional no âmbito do programa Escola de Altos Estudos da CAPES. Programa e projeto que se debruça nesses dois seminários sobre a temática, a currículo, avaliação, leitura e escrita, num diálogo entre Brasil e Portugal, Brasil e França, que conta com a participação das duas professoras e pesquisadoras. No primeiro seminário, a professora Anne Marie Chartier, que está aqui conosco nesse diálogo Brasil e França, e, no segundo seminário, a professora Carlinda Leite, no diálogo Brasil e Portugal. Vale destacar que a concretização desse projeto, no âmbito do nosso programa de pós-graduação em educação, é resultado de um esforço e dedicação, especialmente, do seu proponente, nosso docente do PPG Eduque, o professor Alexandro Silva, e da professora Lucinalva Meda, uma das integrantes e parceira efetiva nesse processo, dos docentes e pesquisadores do nosso programa, de outros professores e pesquisadores integrantes do projeto, e de um número significativo de docentes que compõem o conjunto de programas que se envolveram nessa proposta e que inspirou vários pós-graduandos a participarem deste processo, que, antes de tudo, é formativo, e nos possibilita pensar sobre e com as duas professoras pesquisadoras, as temáticas já colocadas anteriormente, do currículo e da avaliação, e da leitura e da escrita, em diálogo e numa perspectiva de produção do conhecimento, com a circulação e a produção científica local, regional, nacional e internacional, e, no caso específico desse projeto, com a produção francesa e portuguesa. Vinculado a tudo isso, temos o início de uma atividade de cooperação internacional reforçada, sobretudo, na perspectiva interpretativa que a nossa Associação Nacional de Pesquisadores em Educação, a ANPED, vem procurando adotar no que se refere ao fenômeno da internacionalização. Qual seja essa perspectiva? Pensar a internacionalização, abre aspas, enquanto um processo reforçado, sobretudo, pelos elos de solidariedade e da ideia de educação como bem público e não como mercadoria, fecha aspas. São muitas as contribuições do programa e do projeto Escola de Altos Estudos para o nosso PPG-EDUC e para os programas de pós-graduação que neles se envolveram. De forma muito rápida, destacamos alguns. Considerando a experiência, a produção intelectual acumulada e o reconhecimento internacional das professoras convidadas, acreditamos que a participação delas nas atividades deste projeto de internacionalização contribuirá de modo relevante para a formação acadêmica e profissional dos mestrandos e doutorandos dos programas de pós-graduação nele envolvido, por meio do aprofundamento de conhecimentos teóricos, conceituais e metodológicos, sobre os temas dos cursos que serão ofertados. As discussões sobre esses temas, que serão abordados a partir de diferentes perspectivas, contarão com as relevantes e reconhecidas contribuições das nossas duas pesquisadoras em seus campos de investigação e atuação profissional. A participação das professoras convidadas neste projeto contribuirá também para a inserção internacional das instituições participantes e, de modo mais específico, dos programas de pós-graduação neles envolvidos e do nosso programa. Como se sabe, no plano nacional atual da pós-graduação, a internacionalização continua sendo apontada como uma das metas maiores do sistema nacional de pós-graduação. E, entre as recomendações e conclusões do documento, sugere-se o estímulo à visita de pesquisadores e pesquisadoras estrangeiras de relevância internacional a grupos de pesquisa e programas de pós-graduação no nosso país. Destacamos que a realização deste projeto de escola de altos estudos já está contribuindo também para o estabelecimento de parcerias, convênios e acordos entre os professores que o integram e as pesquisadoras convidadas, estimulando relações de cooperação científica ou fortalecendo as já existentes, como já acontece no âmbito do nosso programa, tanto com a professora Ana Marie como com a professora Carlinda Leite. Ressaltamos que o proponente, o professor Alex Sandro Silva e os outros integrantes deste projeto e parceira fundamental, a exemplo da professora Lucy Nalva, já estabelecem relações de interação acadêmica com as professoras convidadas há vários anos, seja por meio da realização de seus doutorados estaduíches ou pós-doutorados no exterior, seja por meio de outras atividades de cooperação acadêmica científica, o caso, por exemplo, de desenvolvimento de pesquisas financiadas por órgãos de fomento, que se encontram neste momento em pleno desenvolvimento, envolvendo nossos docentes, discentes do nosso programa e de outros programas, e até mesmo alunos de iniciação científica vinculados à nossa graduação. Ressaltamos, por fim, a relevância da participação das professoras convidadas, no âmbito deste projeto, para o fortalecimento dos programas de pós-graduação integrantes da proposta, os quais constituem um grupo formado por 13 programas de pós-graduação, incluindo não só a área de educação, mas também de ensino e também de educação física. São 13 programas de sete universidades situadas na região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Embora se observem avanços na distribuição geográfica da pós-graduação no país, a maior concentração de cursos de pós-graduação, como sabemos, encontra-se ainda localizado nas regiões sudeste e sul, que tendem também a possuir a maioria de programas de pós-graduação com os maiores extratos de nota 6 e 7. Desse modo, a realização do projeto que ora se inicia, com a participação das professoras estrangeiras convidadas, poderá contribuir potencialmente para a redução das assimetrias regionais que nos cercam no campo da pós-graduação, tendo em vista os desafios atuais de consolidação e ampliação da pós-graduação nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país. É, portanto, nesse panorama que este projeto se situa, objetivando estreitar e firmar parcerias acadêmico-científicas entre programas de pós-graduação das regiões norte, nordeste e centro-oeste do país, em uma área de conhecimento que no cenário nacional assume relevância não apenas acadêmica, mas também social, no nosso caso, a educação. Embora assuma uma parcialidade ancorada no contexto concreto em que foram produzidos, os dados da realidade educacional brasileira ainda são bastante, nos interrogam bastante e bastante desafiadores. Desse modo, a concretização da proposta apresentada não apenas contribui para a internacionalização de programas de pós-graduação das regiões já aqui citadas, norte, nordeste e centro-oeste do país, minimizando essas assimetrias regionais, como também converge com o novo desafio apontado pelo Plano Nacional de Pós-Graduação, como já foi colocado. E, nesse sentido, nós gostaríamos de destacar aqui, hoje, a presença de quatro dias, o desenvolvimento de um curso em quatro dias, destacar a presença de um conjunto de pós-graduandos, não só do nosso PPGE-DUC. Nós temos aqui a presença intensa da professora Ana Marie, pós-graduandos do Programa de Educação de Recife, do Programa de Educação da UFCG, do Programa em Educação em Ciências e Matemática, do nosso centro. E gostaríamos, nesse momento, desejar a todos que tenham dias muito agradáveis, de muito aprendizado para todos e todas, e de compartilhamento das experiências e dos conhecimentos dos seus lugares, sobre a temática que mobiliza esse seminário, que possamos ensaiar e ampliar possibilidades para a produção do conhecimento, cultivando inspirações, desejos e outras formas de dizer a educação, expressam uma ação potente sempre frente à nossa vida, aspectos sem os quais a pesquisa e a educação tornam-se literalmente vazias. O aprofundamento das temáticas se torna mais importante nesse seminário, sobretudo e mediante as proposições mais recentes por parte dos órgãos que gestam as políticas de educação do nosso país, que vêm sinalizando concepções, ações e práticas preocupantes em torno das questões que aqui serão refletidas, como currículo, avaliação, leitura e escrita, o que só reforça os nossos desafios e crescente necessidade de atenção por parte dos professores e dos nossos pesquisadores desse campo, especialmente na nossa conjuntura atual, se encontrar para pensar e refletir outras possibilidades para dizer a educação, para dizer a escolarização e o processo educativo em curso. Então, muito obrigada. Passo agora a palavra para o professor Emanuel. Bem, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, gostaria de parabenizar. Acho que hoje é um momento importante do campus do Agreste. E para chegar a um momento como esse, a gente sabe que é muito esforço. desde o momento que surgiu o edital em 2018, o edital 14, que é exatamente o edital que hoje estamos aqui fazendo uma abertura, um programa de altos estudos. É o edital extremamente concorrido da CAPES. Então, é um momento também de parabenizar o esforço desses professores que estiveram mais envolvidos diretamente com o projeto, o professor Alexandre, a professora Nina, mas também parabenizar o esforço de todo o grupo. da pós-graduação aqui de educação, coordenado pela professora Gislein, Conceição Gislein, e pela professora Carla Scioli, que também nesse período fez um trabalho excelente aí, que levou a qualificação do programa da nota 3 para a nota 4, e que por muito pouco, Conceição, muito pouco, a gente não teve a abertura esse ano do programa, na abertura do doutorado nesse programa. Mas a gente sabe que, ainda mais, com esse edital aprovado da CAPES, essa avaliação certamente será somada aí desse esforço desse momento que está sendo criado no campus. Então, a gente espera que o dia de hoje e os próximos dias do curso sejam bastante proveitosos, para que os temas que são aqui tratados são temas da maior importância, e até por isso, por trazer esses temas, acredito que o programa daqui teve reconhecido aí, a proposta para esse edital, o currículo de avaliação, a gente sabe que a gente está no momento de redesenho, inclusive da avaliação da CAPES, e a gente espera que os programas possam contribuir com a CAPES para que a avaliação se torne melhor. É o que a gente espera. A gente espera, principalmente na área da educação, a gente espera que se ampliem as formas de avaliação e se considerem outros elementos, até então, não tão considerados como impacto local. E esse impacto local, certamente, esse programa vai ter muito a mostrar quanto tem contribuído para o desenvolvimento local. Hoje, a data de hoje, a gente marca um momento importante também do campus, no momento que a gente passa a se conectar com outras universidades federais, através de um sistema de transmissão à distância, também é algo inovador aqui para o campus, uma estrutura que a gente pretende que fique permanente para que todos os programas passem a utilizar com mais frequência, que a gente possa fazer eventos locais, mas conectado com outras instituições. E aqui a gente sabe que está conectado algumas universidades do Nordeste, algumas do Centro-Oeste. Esse programa foi aprovado tanto pela UFP do Campus do Agreste, como também pelo ANB. Então, é muito bom ver que nós estamos próximos, estamos integrados, estamos nos fortalecendo. E eu acho que é o momento para isso mesmo, é o momento de a gente se integrar, somar forças, somar esforços e se fortalecer para os desafios que estão aí colocados, principalmente pelo que o Conselho falou, do contexto político que a gente está passando. Agradecer à CAPES por ter lançado esse detalhe, que muito contribui para o avanço do nosso programa. Aqui eu trouxe até um trecho do edital da CAPES, que eu acho que a proposta desse encontro está totalmente encaixada com esses conceitos, com esses objetivos. Criar colaboração, parceria com os pesquisadores, estrangeiros e brasileiros. Eu acho que está aqui claro. E aí aproveitar e desejar as boas-vindas à Anne-Marie Chertier. É um orgulho ter você presente aqui no campus para contribuir, compartilhar toda a sua experiência com nossos colegas pesquisadores. E outros pontos que a gente vê que nós temos bastante atendido com o projeto, o fortalecimento e ampliação dos programas de pós-graduação, principalmente pelo envolvimento, articulação com outros programas de mestrado, doutorado, que acontece exatamente hoje, nessa transmissão, com outras universidades do Nordeste e do Centro-Oeste. E consolidação e ampliação do pensamento crítico em áreas estratégicas do país. Eu acho que os temas que estão aqui colocados são temas que certamente irão contribuir com o fortalecimento desse pensamento crítico. Parabenizar nossos estudantes, aqui tanto do Centro da Educação, como da UFCG, como do Agrestes, que têm contribuído com suas produções. Eu acho que o programa não cresce e nós não chegamos à nota 4 se não tivesse sido o esforço de vocês, de Centro, com a produção que vocês têm realizado durante essa sua formação, a nível de mestrado ou a nível de doutorado. Então, hoje é um momento de parabenizar, mas é um momento também que eu digo que tenho muito orgulho, muito orgulho de estar diante de colegas que eu considero da mais alta competência na área da educação, de um programa que eu acompanho desde o início, porque estou aqui desde 2008, então, vi nascer, e sei o esforço desses professores para que o programa fosse criado e para que o programa chegasse à nota 4. Então, eu tenho muito orgulho, realmente, desses professores. Muito orgulho de estar em um projeto de interiorização. Eu acho que esse orgulho precisa ser de vocês também. Eu acho que nós estamos em um momento de consolidação ainda da interiorização, e não é só a consolidação da graduação, mas eu acho que esse projeto de interiorização só se consolida de verdade como nós tivemos aqui todo o projeto de pesquisa de pós-graduação implantado com seus doutorados. Então, eu diria que ainda estamos nesse processo de consolidação da interiorização. E, recentemente, aprovamos o sétimo programa de pós-graduação em administração, e foi uma luta muito grande exatamente nesse sentido, porque a percepção da área dos colegiados, da CAPES, é que, uma vez existindo programas consolidados na capital, próximos a 140 quilômetros daqui, qual haveria necessidade de consolidar novos programas tão próximos a 140 quilômetros? E foi uma luta muito grande, e eu acho que essa luta é a luta de todos os programas, mostrar que nós estamos em uma realidade totalmente diferente. Nossa realidade, nossos alunos possuem, e nosso contexto local, ele precisa que a pós-graduação esteja aqui próximo, seja fortalecida aqui próximo deste estudante, até porque muitos deles nem teriam condições de se deslocar para fazer um programa mesmo a 140 quilômetros de distância. E, de fato, nós só temos uma boa qualificação na graduação quando nós também temos programas de pós-graduação consolidados. Ou seja, isso é uma estrutura que vai fortalecer as nossas graduações. Então, a conexão da pós-graduação com a graduação também é um desafio de todos os programas. Os programas de pós-graduação não podem estar fechados em compartimentos estanques ali na sua graduação, mas tem que conectar. Como é que esse conhecimento gerado na pós-graduação chega e também melhora a qualidade da graduação. Então, esse é um pensamento que deve nortear todos os programas aqui desse campus. Pronto, eu acho que a gente está em um momento muito importante. Semana passada recebemos aqui a professora Patrícia Ferria, da Universidade do Texas. Nós inauguramos um programa de internacionalização do campus e temos duas disciplinas internacionais hoje, com a Universidade do Texas e a Universidade de Nova York. Queremos ampliar muito essas disciplinas internacionais no próximo semestre. E aí todos os professores do programa de educação estão convidados a se engajarem nesse programa BRAVE, que é um programa importante, que pode trazer novas conexões com o mundo. Nós temos aqui a coordenação de internacionalização da UFPE, que está centralizada no campus do Agreste, não é por acaso, é porque há todo um esforço institucional, tanto da PROACAD, como da teoria de relações internacionais, de que o campus do Agreste, mesmo estando anterior, seja o exemplo de conexão com o mundo. Então, acho que estamos num momento muito bom desse campus, nesse sentido da internacionalização, e esse projeto, com a vida de Ana Marie Chertier e Carlinda Leite, da Universidade do Porto, somarão nesse esforço de consolidação de um espaço internacional nesse campus. E também aproveitar aqui a presença do professor Jansen, nós temos aqui também o Instituto da América Latina, que também está sediado nesse campus, e algumas possibilidades de conexão, também para a internacionalização, nós estamos fazendo alguns desenhos aí, junto com a coordenação de internacionalização desse campus, para ainda fortalecer mais essa conexão desse campus com o mundo. Então, no mais, parabenizar o programa, parabenizar todos os pesquisadores, todos os discentes aqui presentes, por mais essa grande conquista para o campus do Agreste. Obrigado. Passamos, então, a palavra ao professor Fabrício, representando a comissão de pesquisa do nosso campus, como vice-coordenador. Obrigado, professora. Boa tarde a todos. É para mim a oportunidade de estar aqui, representando a comissão de pesquisa, em nome do professor Gilson. Eu gostaria de comentar ao nosso diretor Manuel, a professora Conceição, o professor Alessandro, que eu conheci hoje, a professora Anne. Eu acredito que é uma grande oportunidade a internacionalização, e parabenizo muito o programa por essa oportunidade, e eu gostaria de ser bem curto, mas eu deixo para vocês aproveitarem cada instante desse momento, porque a ciência, ela se faz justamente por isso, essa troca de conhecimento, e bebam bastante desse conhecimento, que com certeza os pesquisadores vão estar aqui, vão trazer muito isso para vocês. Então, acredito que isso trará cada vez mais, e crescerá sempre o programa, não só quatro, cinco, seis, até o sete, com toda certeza. Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns e aproveitem. Obrigada, professor Fabrício, professor Emanuel, e agora, então, a gente passa a palavra ao professor Alexandro Silva. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. A todos e a todas, é com muita satisfação que estamos dando início às atividades do projeto de cooperação internacional, currículo e avaliação, leitura e escrita, Diálogos entre Brasil-França e Brasil-Portugal, apoiado pela CAPES, no âmbito do programa Escola de Altos Estudos. Para situar um pouco o programa Escola de Altos Estudos, ele foi criado em maio de 2006, na gestão do ministro da Educação, Fernando Haddad, e tem por objetivo apoiar os programas de pós-graduação brasileiros a promover a realização de visitas de curta duração a instituições de ensino superior, institutos e centros de pesquisa de desenvolvimento público brasileiros, por professores e pesquisadores de reconhecido prestígio internacional atuantes no exterior, em todas as áreas de conhecimento. O projeto de Escola de Altos Estudos, cujas atividades se iniciam no dia de hoje, aqui na UFPE, que foi a instituição proponente, constitui uma iniciativa conjunta, conjunta de um grupo de 13 programas de pós-graduação de oito universidades situadas nas regiões norte, a Universidade Federal do Amazonas, nordeste, além da UFPE, a UFAO, a UFPB e a UFCG, e do centro-oeste do Brasil, contando com a UNB, a UFG e a UFMS, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, tendo a UFPE, como eu já tinha informado, como proponente, sendo representada aqui pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Contemporânea. Tal como já foi anunciado, o projeto se organiza principalmente em torno de dois cursos intensivos, que vão ser ministrados pelas professoras, doutoras Anne-Marie Chartier e Carlinda Leite. Os cursos, eles visam, de um modo geral, promover a formação acadêmica e profissional dos pós-graduandos, dos mestrandos e doutorandos que participam dos cursos, nos campos do currículo e da avaliação e do ensino da leitura e da escrita. Cada curso, ele tem a duração de 15 horas, são cursos intensivos, ministrados de forma concentrada, e são ministrados presencialmente em dois momentos. aqui na UFPE, que é a instituição proponente, e na UNB também, presencialmente. Inclusive, nós tivemos início, já na semana passada, ao curso, questões sobre o ensino da leitura e da escrita, na UNB. Então, presencialmente, o curso está ocorrendo nas duas instituições, que são os dois polos, e, além disso, como a professora Conceição Nóbrega já anunciou também, as aulas estão sendo teletransmitidas para as outras instituições parceiras, para as outras universidades parceiras, que estão acompanhando o curso em tempo real. Antes de... Eu queria fazer alguns agradecimentos, então, para tentar ser mais breve. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente as professoras Anne-Marie Chartier e Carlinda Leite por terem aceitado o convite. Sem esse aceite, a realização desse projeto não seria possível. Gostaria de agradecer também a CAPES pelo apoio financeiro e ao programa, o PPG-EDUC, pelo apoio para a realização desse projeto. Sem esse apoio, também, a gente não teria condições de realizá-lo. Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que colaboraram de diferentes maneiras, em diferentes momentos, para a construção e materialização desse projeto. professores, estudantes, gestores, funcionários, equipe técnica, enfim. Todos contribuíram para a construção e materialização desse programa. Então, meu grande agradecimento a todos. Como não é possível nominar todo mundo, eu vou fazer um agradecimento especial, e aí todos se sintam contemplados, no nome das professoras Lucinalva Almeida e Conceição Nóbrega, aqui da UFPE, e as professoras Solange Oliveira Mendes e Otília Dantas, da UNB. Para concluir, então, essa abertura institucional desse momento, eu desejo a todos um excelente curso, com a certeza de que ele vai contribuir de forma muito relevante para a formação acadêmica e profissional dos mestrandos e doutorandos de todos os programas que estão envolvidos nessa iniciativa, sejam os que estão acompanhando presencialmente, sejam os que estão acompanhando à distância. Obrigado. Bom, então, a gente agradece. A gente agora, então, desfaz a mesa e passamos a coordenação para o professor Alexandre Silva. Antes, gostaríamos de registrar a presença do professor Arthur, aqui entre nós, professor do Programa de Pós-Graduação e Educação do Campus Recife. Então, e o professor Clécio Bunsen do MTE. Obrigada. 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 Antes de dar início ao curso Questões em torno do ensino da leitura e da escrita na escola Eu gostaria de convidar a professora Anne-Marie Chartier Para compor a mesa E passar a palavra a ela logo após a minha apresentação Pode vir O curso que a gente dá início hoje Ele aborda questões relativas ao ensino da leitura e da escrita na escola Na escola obrigatória A partir de diferentes perspectivas De diferentes e múltiplas perspectivas transversais Histórica, teórica, metodológica, pedagógica, antropológica, política Eu vou apresentar a professora Anne-Marie Chartier Embora ela dispense apresentações Ela é muito conhecida já no Brasil Muito querida no Brasil Nos visita desde os anos 80 E é a terceira vez que nós recebemos a professora aqui no campus Dessa vez por um período maior As duas últimas visitas foram pontuais E nessa terceira visita ela nos dá o prazer de passar um período maior conosco Ministrando esse curso Bom, então para fazer uma breve apresentação eu vou tentar A professora tinha me dito uma vez que essa apresentação era Era muito... tinha muitos elogios Mas eu acho que a apresentação ela é verdadeira Ela corresponde de fato ao que a professora representa A professora Anne-Marie Chartier Ela que é professora convidada no âmbito desse projeto Ela é doutora em ciências da educação Pela Universidade Paris V Ela foi professora da Escola Normal de Versailles Do Instituto de Formação de Professores de Versailles E pesquisadora e maître de conferência Do Serviço de História da Educação Do Instituto Nacional de Pesquisa Pedagógica da França Que atualmente é denominado IFE Instituto Francês de Educação Aposentada desde 2009 Atualmente a professora está como pesquisadora associada Do Laboratório de Pesquisa Histórica Ronalp Que é vinculado à Escola Normal Superior de Lyon Na França É preciso dizer que a professora Anne-Marie Chartier Tem um reconhecimento internacional No seu campo de atuação e de pesquisa E se tornou de fato referência Não só no Brasil Mas em diversos países do mundo No campo de investigação No qual ela atua Ela tem se dedicado sobretudo Ao estudo de temas como A história da escolarização da leitura e da escrita Os métodos de ensino da leitura na França E em outros países da Europa Ocidental E mais amplamente A história da formação de professores Das práticas de ensino e dos materiais didáticos Embora seus estudos se voltem Sobretudo para a realidade educacional francesa As suas pesquisas, reflexões e investigações Elas têm sido consideradas em diversos países Inclusive no nosso Como uma referência fundamental Para a compreensão das nossas próprias realidades Além disso É preciso dizer também Que a professora e pesquisadora Anne-Marie Chartier Sempre esteve muito presente Na realidade das escolas e das salas de aula Ela sempre fez questão de visitar as escolas As salas de aula nos países em que ela visita Então não só na França Mas também em outros lugares Inclusive no Brasil A professora coorientou também Diversas teses de doutorado Estrangeiras Principalmente de universidades brasileiras De doutorandos brasileiros E supervisionou vários pesquisadores Em atividades de pós-doutorado Também de vários países, inclusive do nosso Já participou como pesquisadora convidada Em vários eventos internacionais Fora na Europa, na América Latina Na América do Norte E em outros continentes É autora de inúmeras publicações De livros, capítulos de livros Artigos em periódicos Em diferentes línguas Para além do francês, inglês, espanhol, português Eu vou aqui destacar algumas O livro Discurso sobre a Leitura Que é em coautoria com Jean Hebrat Que foi traduzido para o português E para o espanhol E teve uma reedição em 2000 Com ampliação do recorde temporal do estudo O livro A Escola e a Leitura Obrigatória Foi publicado em 2007 E reeditado em 2014 E infelizmente não tem ainda a tradução Mas eu espero que em breve Nós tenhamos uma tradução dessa obra Que é uma síntese de anos de pesquisa Sobre a história da leitura e do seu ensino Em português, a professora publicou Além de diversos capítulos de livros E artigos em periódicos Três livros Práticas de leitura e escrita na escola História e atualidade Pelo CEAL e UFMG Autêntica Em 2007 Discurso sobre a leitura Que foi em coautoria com Jean Hebrat Em 1995 Que também teve reedições E ler e escrever Entrando no mundo da escrita Que foi feito Publicado pela Artes Médicas Em coautoria com Christiane Classe E Jean Hebrat em 1996 Bom, eu vou então Passar agora a palavra à professora Que vai proferir A conferência inicial Como saber alimentar A leitura tornou-se uma competência complexa Como é de praxe A professora vai fazer a conferência em português Ela vai ler a conferência em voz alta em português A professora entende bem português E fala também um pouco de português Então ela vai ler em voz alta Como ela costuma fazer Como uma forma de respeito Inclusive aos países que a acolhem Em um segundo momento A gente vai ter uma sessão de debate Que aí vai contar com tradução consecutiva Interpretação Tradução e interpretação consecutiva Então eu passo a minha palavra A professora Anne-Marie Chartier Com muito prazer nesse momento Obrigada, Alessandra Boa tarde a todas e todos Estou como sempre um pouco emocionada Para falar em português É uma língua que eu gosto muito Mas que, infelizmente, não fala Não fala bem É possível para mim de ler Até de entender Quando eu estou no Brasil O português brasileiro é mais fácil Para mim que o português do Portugal Mas, infelizmente, minha competência Ou habilidade Não sei como quer dizer Minha habilidade expressiva Não são tão boas Que minha competência de recepção E por isso valer E depois eu troco as duas línguas Como ajuda de Lino E o que preferir Que vai que Como que Sua paciência Para ouvir meu sotaque francês Durante mais ou menos Uma hora e dez minutos E também gostaria De apresentar rapidamente As cinco leções É possível? A primeira Não? Não, não é Ah, sim, isso Sim, porque primeiro A questão para mim É uma questão histórica Uma aborda histórica Porque a expressão Saber ler Tornou-se objeto De tanta controvérsia Ressamente E tanta pesquisa Quando fiz meus estudos Apenas os professores primários Estavam interessados Na questão dos métodos de leitura Hoje As publicações científicas Sobre o assento São Inemigosas E a segunda Que pergunta É a teórica Como as atuais Teorias Da leitura Foram construídas Ao longo do tempo Mas exatamente O que Imagens da leitura Construem as teorias E de lá Uma terceira Questão Mais política Ou pedagógica Como se quer Que é ainda A liberdade Do professor Na aula Será que ainda Tem um espaço Pessoal Para agir Para inovar Ou só precisa Realizar As reformas Impostas Do ministério E a quarta Questão Será Portanto Sobre a metodologia Como analisar E relatar As práticas Pedagógicas Na aula De alfabetização Como relatar A lógica De ação Do professor E finalmente A última sessão Será dedicada A uma reflexão Mais ampla Sobre as relações Entre os conhecimentos Acadêmicos E o que Chamo Saber fazer Prático O saber De ação Do professor Como se constrói O que se chama Para mim A cultura profissional É uma questão Essencial Para a formação Do professor E como sabemos So Vai Iniciar A conférence A palestra De hoje Atualmente Todos os professores Sabem Que existem Avaliações Internacionais Que classificam Os países Em função Dos resultados Dos alunos Em certos testes Esse fenômeno É recente E a generalização Do PISA Data de 2000 Durante muito tempo Se pensou Que era impossível Comparar alunos De países De diferentes línguas Pois não se pode Dissociar A escola Da sociedade Em que esta Os programas Escolares São definidos Em um quadro Nacional O PISA Da educação Tem status Variável Em cada país Os alunos Fazem exames Que permitem Comparar E classificar Alunos No interior De um mesmo Quadro Nacional Mas não De comparar Sistemas Escolares Entre si Como saber Por exemplo Se os erros Cometidos Por um aluno Chinês Quando escreve Ideogramas Podem ser comparados Aos erros De ortografia Dos alunos Franceses Ou brasileiros Pode-se comparar Programas Oficiais E suas finalidades Mas parece Impossível Comparar As aquisições Dos alunos Entre eles E como foi possível Apesar disso Estabelecer Essas comparações Ao invés De focar A atenção Nos conhecimentos A serem transmitidos E portanto No conteúdo Do ensino Procura-se Testar O desempenho Dos alunos Em provas Transversais Ou seja Independentes Das línguas E dos sistemas Escolares Em todos Os países Do mundo As crianças Aprendem A ler A escrever E contar E a utilizar Da leitura Da escrita E do cálculo Para informar-se Orientar-se Resolver problemas Responder A situações Práticas Foi contando Nessa situação Transnacionais Da vida contemporânea Que os testes PISA Foram elaborados É possível Pedir Por exemplo Aos alunos Para procurar Uma programação Quais programas De televisão Eles podem ver No sábado Das 15 A 16 horas Ou então Para que leiam Uma página De um catálogo De agência De viagens E escolhemos Um itinerário Para quatro pessoas Sem ultrapassar Um determinado Orçamento São exercícios De resolução De problemas Que podem ser feitos Em qualquer língua Mas que exigem Que se tenha Um pouco De familiaridade Com a televisão E com Catálogos De viagens O aluno Deve buscar Informações Classificá-las Fazer cálculos Elaborar Uma proposta Com clareza Poder-se Dessa forma Comparar Esses alunos A partir De sua capacidade Em utilizar Seus saberes Para responder A séries De questões Do mesmo tipo Mais ou menos Difíceis Seus resultados Ou seja Seus desempenhos São considerados Como indicadores De suas competências A partir Dessas competências Individuais Pode-se Então Estabelecer Médias O sucesso Médio Dos alunos É considerado Hoje Como um bom Indicatório Para comparar Os sistemas Escolares De diferentes Países Ele permite Fazer Uma classificação Mundial Para dizer Que a escola É mais eficaz É MQ Depois disso Cabe aos responsáveis Políticos De cada país Levar em conta Ou não Esses dados Para orientar Suas escolhas Em matérias De políticas Educativas Quatro Essas mudanças Tivem como consequência Abalar A antiga Tardição Concentrada Nas disciplinas E principalmente Evitar Tudo Que é Específico De cada país A literatura Nacional Não o tem Então Mais lugar Nessa forma De considerar As competências Saber recitar Cecília Mereles Ou apreciar Machado de Assis Não o serve Mais para nada Nessa nova Perspectiva Organizada De acordo Com a lógica Das competências Mas nem por isso O ensino Da literatura Foi suprimido Na maioria Dos países O ensino É dividido Entre professores De diversas Especialidades E os programas Ainda São de acordo Com as disciplinas Escolares Como no passado São professores De língua portuguesa Ou francesa De matemática De biologia De inglês De educação física Mas Como era Desesperar A maneira De considerar O sucesso Ou o fracasso Escolar Pouco A pouco Se transformou O que me foi Difícil De entender No entanto Foi Por que Essa mudança De perspectiva Transformou-nos A maneira De considerar A leitura Como é feito A lógica Das competências Não deveria Ter atingido A leitura Já que Ela não é Uma disciplina Não há Um professor De leitura Nem no ensino Fundamental Nem no ensino Médio Nem na universidade A leitura Foi sempre Um saber fazer Uma habilidade Nao disciplinar Que diz respeito A todos os saberes Escolares Construir Esse saber fazer Essa competência Foi O que sempre Fizeram Os professores Encarregados Do ensino De base Foi por isso Que me coloquei A questão Inversa Que status Tinha a leitura No tempo Da antiga Tradição Das disciplinas Para os professores Do ensino Secundário A aquisição Das bases Não lhes diz A respeito Esta questão Devia ser resolvida Pela escola primária Ora Quando a escolaridade Foi estendida A todos Muitos alunos Fracassarão A insuficiência Dessa aprendizagem De base Produziu Nos anos 70 As grandes Reformas Da pedagogia Da leitura Na França E também Nos Estados Unidos Na Inglaterra E na maior parte Dos países De hoje Fazem parte De OCDE Os alunos Cheguem Ao ginásio Sem saber ler Diziam Então Os professores Aos responsáveis Pelo primário Não saber ler O que eles queriam dizer O que eles queriam dizer Com isso Para os professores Do primário Um aluno Sabia ler Se era capaz De oralizar Corretamente Um trecho Do livro De leitura Uma narrativa Por exemplo E de responder A questões Subjetivas De que se trata Quem são os personagens Donde eles estão Etc Para os professores Do secundário Português Ou francês O aluno Devia ser capaz Depois de ter lido Sozinho Em silêncio Reestabelecer A organização Do texto Imaginar Os personagens Compreender Suas razões De agir E a forma Como o autor O tinha colocado Em cena As reflexões Que ocorreram Na época Nos fizeram Tomar consciência De que a expressão Saber ler Pôde recobrir Realidades Bem diferentes E que ela tinha Muito se alterado Ao longo do tempo A competência Em leitura Não era Uma invariante Histórica Hoje Consideramos A leitura Que a leitura Agrega Muitas competências Para ler Uma programação De televisão É preciso Saber Identificar Rapidamente As palavras Escritas Mas também Saber Buscar Uma informação Compreender Como são Apresentados Os horários Etc E tudo isso É muito complicado Como saber Se quem fracassa No teste No teste Por que Não sabe ler Palavras Ou por que Não tem o hábito De olhar A programação De televisão A definição Da leitura Como competência Foi então Mais confusa Do que Eclarecida É isso Que explica Como sabem Que não Cessa nunca A polêmica Sobre o que É a leitura Corrente O que É o sucesso Ou fracasso Em leitura Sobre os métodos De aprendizagem O teste De avaliação A ideologia Ou a cientificidade Dos pesquisadores E dos produtores De material Didático Essas polêmicas Não deixam Que tem Efeito Na formação De professores E são Três questões Que eu gostaria De abordar Aqui Hoje Primeira Questão As interferências Entre conhecimento E competência A segunda A evolução Da noção De saber ler A terceira A evolução Dos objetivos Da formação De professores Que decorre disso Para evitar Entrar Diretamente Nas polêmicas Atuais Escolhi Uma abordagem Histórica Terei como referência Evidentemente A história Da escola Da França Mas Penso Que essas Diferências No tempo E no espaço Permitarão Uma distanciamento Para voltar Em seguida Na discussão A situação Atual No Brasil É um primeiro momento É um primeiro momento Eu gostaria De lembrar Alguns dados Que dizem Respeito Ao que chamamos Uma disciplina Escolar Como todos Aprendemos O que era Uma disciplina Escolar Em nossa Experiência Na escola Raramente Sentimos Necessidade De defini-la Já que Todo mundo Sabe Do que se trata Os saberes escolares Ao contrário Dos saberes Informais Adquiridos Ao longo De nossas Experiências São designados Nos horários Da escola Nos títulos Dos manuais E sobretudo Nos programas Oficiais Que explicitam Seus conteúdos E sua distribuição De ano Em ano Eles são Adquiridos E verificados Por meio De múltiplos Exercícios Ao final Do percurso Exames Testam A capacidade De tratar Um assunto Nas formas Esperadas Habituais Ou seja Comentar Ou traduzir Um texto Resolver Um problema Responder As perguntas Etc Como bem Demonstrou Meu colegre André Chervel Um saber Não pode Se tornar Uma disciplina Escolar Se não Puder Construir Atividades De aprendizagem Coletivas E que Possam Ser repetidas Assim Com Também Provas De avaliação Canónicas Em que Os examinadores Vêm O que Os alunos Sabem Fazer Ou seja Sua Competência Na matéria E portanto É falso Dizer Que um ensino Organizado Por disciplinas Não busca Testar Competências Uma segunda Observação De acordo Com as disciplinas O lugar O lugar Ocupado Pelos Saberes Livrescos É maior Ou menor Os Saberes Livrescos São aqueles Que podemos Encontrar Redigidos Em forma De um texto De um discurso De um curso Ditado Pelo professor Visse Imediatamente Se o aluno Tinha compreendido O que Tinha memorizado O exercício Era bem Diferente No caso Do latim Era preciso Ser capaz De fazer Uma tradução Da gramática Ele deveria Analisar Palavras Ou frases O da literatura Era preciso Escrever Um texto Sobre um determinado Assunto Era ainda Menos o caso Quando se tratava De línguas Estrangeiras Da música Do desenho Ou da educação Física A oposição Entre conhecimento Disciplinar E competência Não era Então Tão radical Na prática Quanto Nos discursos É preciso Então Compreender Por que A lógica Das competências Colocou Em questão De maneira Tão forte A tradição Das disciplinas Na verdade O que Os trabalhos Dos alunos Ou as provas Eram avaliados De acordo Com Práticas Simplícitas Quando As crianças Dos meios Populares Passarão De forma Massiva A continuar Os estudos O fracasso Escolar Explodiu Muitos pedagogos Se interrogaram Sobre Essas práticas Simplícitas Que eram Usos Herdados Mas pouco Questionados O malestar E a desconfiança Vinha principalmente Dos critérios De julgamento Dos professores Que eram Muito instáveis E das diferenças Da avaliação Que pareciam Suspeitas E injustas Pesquisa Em docimologia A ciência De atribuição De notas Mostraram Que os critérios Variavam De um professor Para outro Variavam Para o mesmo Professor De um dia Para outro E também De um trabalho Para outro Se um trabalho Era lido Depois de um Outro Muito bom Sua nota Seria mais baixa Do que se fosse Lido Depois de um trabalho O ruim O que os estudos Mostraram Também E que o Vies Introduzido Por essa subjetividade Dos professores Que corrigiam E davam Notas Não era Socialmente Neutro Ele era Desvantajoso Para os alunos Dos meios Populares Isso Que explica O sucesso Da lógica Das competências Que defende Uma ideia De que apenas Uma pedagogia Por objetivos Pode ser avaliada Cientificamente Ela se instala Nos Estados Unidos Nos anos 70 Como um modelo Comportamental Já utilizado Nas empresas O domínio De uma competência Objetivo Visado Era medido Por meio De indicadores De desempenho Numa série De situações Patronizadas Sem intervenção Dos julgamentos Subjetivos Subjetivos De avaliadores Sujetos A erros E aproximações E com esse modelo Que foram construídas As avaliações Internacionais De PISA Mas também De Pearls E Teams Etc. Para comparar Os desempenhos Do sistema Escolar Para comparar Os países Podia-se comparar Os resultados Dos alunos Nas mesmas Provas A medida Das aquisições Por meio De indicadores Teve Pouco a pouco Consequência Nas turmas De todos Os níveis Uma das Consequências Inesperadas Foi levar Para os primeiros Lugares O ler Escrever E contar Do primário Essas Aprendizagens De base Eram Os primos Pobres Dos programas Centrados Nas disciplinas Escolares Com uma mudança De perspectiva Elas se tornaram Ferramentas Essenciais Das avaliações Com novas Designações Que falamos De língua Escrita Na matemática Na verdade Na tradição Escolar Essas Aprendizagens De base Não eram consideradas Como saberes Mas como Simples habilidades Mas O que é que avalia Avaliando-se A compreensão De um texto Ser capaz De ler Um poema Ou Um romance Não é Prova Que se saber Ler um documento De história Ou ler Um jornal Ou ler Uma bula De remédio Se a capacidade Se a capacidade De ler Pode Difficilmente Ser separada Do texto Ao qual Ela dá Accesso Então Todos os conhecimentos Escolares Que recorrem Ao texto Escrito Podem ser vistos Como Competências De leitura Daí vem O slogan Nunca se terminar De aprender A ler Para a leitura Partir da leitura Para refletir Sobre a lógica Das competências Ofere-se Então O interesse De Uma situação Paradoxal Ou de Um caso Límite A definição Da leitura Escolar Nunca cessa De se deslocar Entre dois Marcos O pôle Tradicional Da leitura De cifração É o pôle Novo Da leitura Compreensão No caso Da decifração A situação É paradoxal Já que A competência De leitura Pode ser Avaliada Fora De qualquer Texto Ler sem Errar Uma lista De palavras Ou Peseu Dos palavras Ou palavras Soltas Ou Sílabas A leitura Compreensão Por seu lado É um caso Limite Pois Essa competência Transversal Deveria permitir Ler qualquer texto O que é um ideal Inalcançável Há sempre textos Que eu não posso Compreender Porque eles Supõem Saberes Que eu não Tenho Por exemplo Eu não sou capaz De ler Artigos De astrofísica Mas também Nas páginas De jornal Sobre as Variações Da bolsa De valores E a maior Parte das Bulas De remédios A definição Tomada Em seu nível Mais baixo Remete As turmas De alfabetização Tomada Em seu nível Mais alto Ela aparece Quando se diz Hoje Que não Sabem ler Os alunos Dos últimos Anos Do ensino Fundamental Ou dos alunos Do ensino Medio Ou dos estudiantes Ou dos universitários Ou dos internautas Etc Existe Sempre Pessoas Que não Sabem ler Segundo A representação Dominante Da lectura A formação Prevista Para os Professores Responsáveis Para essa Aprendizagem Não será Evidentemente A mesma Entretanto Na medida Em que Uma representação Da lectura É uma Evidência Partilhada Ela não Precisa Ser definida Como se Tudo A subessem De maneira Inconsciente Quando Dos professores Dizem A respeito De um aluno De dez anos Por exemplo Ele não Sabe ler Eles Se compreendem Existem No entanto Momentos Históricos Em que O consenso Desaparecer Em que O professor Perguntará Ao colega Quando você Diz Que ele não Sabe ler Você quer dizer O que Exatamente Isso acontece Quando vários Modelos Se encontram Em concorrência Na vida Social Ou em conflito Na pedagogia Da lectura Essas Situações Históricas São Situações De crise Da lectura Que permitem Que se tome Consciência Da antiga E da nova Concepção Por meio De alterações Em curso E essa A razão Pela qual No lugar De focalizar A história Ressente Da expressão Competência De lectura Dos anos 80 Vamos abordar Três Situações Históricas De crise Durante as quais Foram Redefinidas As competências Em lectura E suas modalidades De aprendizagem Acreditamos Que esse Recuo Histórico Contribuirá Para esclarecer A situação Actual Vou apresentar De forma Muito Esquemática Três Momentos Históricos Durante os quais Coexistem Em concorrência Várias Definições Da lectura Todos os Três São Consequências De efeito Retardado De invenções Tecnológicas Que modificam A relação Do grande público Como o impresso E portanto Como a lectura O primeiro A se criar A se criar Uma nova Pedagogia Da lectura A primeira Na Europa Do século XVII E XVIII A igreja E que eram Responsáveis Pelas Escolas No países No países Católicos Como a França Os professores Tinham A missão De preparar Meninos E meninas Para a Primeira Comunhão Que marcava Sua entrada Na comunidade Adulta Os saberes Básicos A serem Dominados Eram Litúrgicos As orações E dogmáticos Que medeus Quais são Os sete sacramentos Etc Eram impressos Nos catecismos Dos seis anos O que permitia Recrutar Professores Sem formação Em teologia A competência De leitura Buscada Era De ler Recitar E se construía Por dois Maneiras Por um lado Pela memorização Dos textos Frequentemente Ouvidos Durante as Missas Ou em sala De aula Os maiores Recitavam Ou liam Diante dos Pequenos E por outro lado Exercitando-se Em decompor Esses mesmos Textos Eles eram Inicialmente Soletrados E ditos Sílabas Por sílaba Depois Lidos Palavra Por palavra E por pausa Isto é Frase Por frase Enfim Correntemente Em meados Do século XVIII Esse modo De leitura Foi abalado Em consequência Da multiplicação Dos jornais Dos romances Dos livretos Baratos Das enciclopédias Que banalizaram Uma prática De leitura Extensiva Saber ler Passou Passou a ser Então Poder ler Textos Sempre Novos E efêmeros Em novas Publicações A leitura Capazes de ler Não formavam Or as autoridades Políticas No tempo Do paternoster Três gerações Foram necessárias Para que se obtivessem Resposta Para essas questões Inéditas Como os jornais Considerados Frivolos E os romances Vistos como perniciosos Não podiam entrar Na escola As leituras De referência Passaram a ser Os saberes Não religiosos Escolarizados E inseridos No programa A questão da moral Virtudes E vícios Regras de conduta Deveres As crianças E os primeiros Conhecimentos O calendário As plantas Os animais A agricultura As invenções Etc Quando a etapa Inicial Da alfabetização Ela seria Abreviada Apenas Depois De 1850 Quando Novas ferramentas Os quadernos Baratos E apenas Metálicas Permitiram Ensinar Simultaneamente A os principiantes A ler E a escrever Dessa forma A competência Social Visada Ler Coisas Textos Novos Transformou-se Em competência Que podia ser Escolarizada Ler textos Inéditos Que diziam Respeito A saberes Aos Antes Dos ambientes Sociales Aos Preços De uma Dupla Ruptura Ruptura Entre as Leituras Sociais E as Leituras Escolares E ruptura Entre Aprender A ler E ler Para Aprender Na segunda Metade Do século XIX Novos Métodos De leitura Ensinavam A ler E escrever Simultaneamente Na França A partir Da terceira República Que é Mais ou menos A mesma Fecha Que é A República Brasileira A escolaridade Foi prolongada Até os Três anos E Jules Ferrer Fez começar Mais cedo Aos Seis anos O chamado Curso Preparatório Tornou-se Uma turma De alfabetização Ele era Dedicado A Aprender A ler Ou seja A decifrar Numas Siguentes Elementares Média e Superior Lia-se Para Aprender Aprender De que? O Manual Único Tratava De todas As matérias A moral História Geografia Ciência Higiene Agricultura Etc Cada texto Era uma Lição Lida E relida Na sala De aula E no dia Seguinte O professor Verificava Se o aluno Tinha Memorizado Bem Os saberes Nele Contidos O Inpector Escriviam Essa Utilização Mecânica Da memória E a recitação De cor Porque Segundo eles Ela levava A ler Como catecismo Ler Sem compreender Mas como dissociar A memória textual De um saber Histórico Ou científico Por exemplo E a competência De leitura Que a tornava Possível Depois da Segunda Guerra Mundial Distinguiam As leituras Para Aprender A história A geografia E que tem Manuais Separados Do livro De leitura E as leituras Para aprender A ler Textos Em francês Em três Etapas A etapa Da decifração Na turma De alfabetização Depois Leitura Corrente Nos dois Anos Seguentes Para ler História E geografia E finalmente Trabalho De compreensão Dos textos Graças A lecturas Expressivas Nos últimos Anos No exame Final Cada aluno Deveria ler Em voz alta Uma página Desconhecida Sem tropeçar Mostrando Pela entonação Que estava Entendendo O que lia Para provar Que compreendia Que uma narrativa Era emocionante Que uma descrição Era poética Ou um diálogo Era engraçado O aluno Devia Colocar o tempo Já em história Em história E geografia Para aprender Basta Valer Correntemente Respetando A pontuação O corpus De leitura A compreender Reunia Então Textos Laicos Assinados Por grandes Autores Franceses E tidos Como Acetáveis Para crianças De 8 A 13 Anos Esses Três Traços Ideológico Literário E psicológico Iriam Estruturar A cultura Profissional Dos professores Até os anos 60 Esse programa Dissociou Durante Meio século Ler Para aprender O professor Diz Abramo Livro De História E ler Para compreender O professor Diz Pegamo Livro De leitura A competência Em leitura Estava Dividida Em Tres Etapas Saber Ler Significava Tres Coisas Saber Décifrar Saber Ler Correntemente Textos Instrutivos Saber De forma Expressiva Textos Literários As disciplinas Tradicionais Diziam Respecto Aos Saberes A serem Aprendidos E uma nova Disciplina Intitulada Francês Dizia Respecto A leitura De textos Sujetos A interpretação Colocar O tom Uma leitura Considerada Difícil Mesmo Como Apoio Das leituras Feitas Pelo Professor O modelo Preconizado Por este Programa Trouxe A leitura Em voz alta Para o Colectivo Da sala De aula Em 1960 Essa prática Respondia Cada vez Menos As expectativas Dos colégios Segundários Pois A avaliação Das leituras Levantamento Das informações E comentários E explicações Era feito Por escrito Em todas As disciplinas Nosso aluno Não sabe Mais ler Diziam Os professores Do secundário No momento Em que As mídias Audiovisuais Pareciam Afastar Os jovens Dos livros Nos anos 60 Uma reforma Do ensino Do francês Insistia Na ligação Entre A oralidade E a escrita E No mais Entre A lectura E a escrita Nos dois casos O objetivo Era Exprimir-se E comunicar Exprimir Falando Ou Escrivando Ao lado De falar Escrever Emissão Produção O que Se torna A lectura Recepção Da Língua Escrita Alão Queriam Fazer Da Lectura Prazer Um Programa Para Reconsiderar Os jovens Teles telespectadores Como a lectura De ficção Outros Outros Destacavam Que as dificuldades De compreensão Ao contrário De se supunham Como antes Não diziam Respecto Apenas Aos textos Literários Todos os escritos Podiam apresentar Problemas E se prestar As falsas Interpretações Erros Esquecimentos Quando deixavam De existir O suporte Da leitura Coletiva Em voz alta Durante A qual O professor Explicava As palavras Difíceis E verificava Passo a passo A compreensão Correta Dos alunos A escola primária Devia Então Preparar Leitores Autônomos Capazes De extrair Sem ajuda Informações De um texto De hierarquizar Os dados De resumir A fala De alguém E de responder A perguntas O programa Dos anos 1962 Pedia Explicitamente Que se habituasse O mais cedo Possível Os alunos A lerem Sozinhos Ou seja Em silêncio Como fazerem Espontaneamente Os adultos Ninguém percebia Na época Que a distância Que separava A lectura Oralizada Coletiva E a lectura Individual Silenciosa Era a mesma Que separava A lectura Religiosa Da lectura Profana No século XVIII Ultrapassar Esse esforço Antes de sair Do primário Exigia Uma revolução Da lectura Uma revolução Da lectura Escolar E não mais Social E uma nova Didactica De aprendizagem Competência Transversal A lectura Está relacionada A todas As aprendizagens Em particular Aquelas Que permaneciam Invisíveis Enquanto Eram apoiadas Por trocas Horas Guiadas Seguir as instruções Localizar informações Orientar-se Em um quadro Consultar Um diccionário A lectura Exigida Para Exercer Se o Ofício De aluno Diz respeito A lecturas Funcionais Que se acrescentam As lecturas Ficcionais Ler pelo prazer E as lecturas De estuda Ler para aprender Passo a passo Ler Passo a significar Saber tratar Todos os tipos De textos Competência Vertical A leitura Não pode ser Recortada Em fátias De aprendizagem Escalonadas Como isolar Uma etapa Predeminar Ligada A pura Recifração Desde os primeiros Passos Escrevia O ministro Da educação Ler E compreender Os exercícios De decomposição E recomposição De palavras Deviam visar Já de início Uma leitura Compreensão De frases E de textos Não importa Quais tenham sido Os antigos Enfrentamentos Sobre os métodos De leitura Entre pedagogos Método silábico Contra da metoda global As distensões Entre o especialista Em didáctica Didáctica Visifônico Ou Ideovisual Ou entre os psicólogos Em torno De modelização Est doato de ler A partir de 1970 Já não se acredita Dele uma representação De ser mensurável Em ter consciência Quando lê com eficácia Por outro lado Se um aluno Está com dificuldades Se diz que ela Está em risco De eletrismo escolar Expressão Que tem substituído Cada vez mais Fracasso escolar O professor O professor deveria Poder diagnosticar Quais componentes Do ato de ler Estão falando Falhando Graças ao arsenal De testes Elaborados Para isso Com a esperança De fornecer Talvez Uma ajuda eficaz E bem direccionada A formação Do profissional Não pode Então Dispensar saberes Sobre o ato de ler Sua aprendizagem E sobre aqueles Que fracassam E como os professores Têm sido formados Ao longo do tempo E isso que precisamos Examinar agora Para terminar Chegamos então A formação dos professores Que tem a responsabilidade De ensinar a ler E escrever às crianças Ela teve Que se adaptar As mudanças Das funcções sociais E escolares Da leitura Ao longo do tempo Milhares de professores Anônimos Na OCSAR De busca Procedimentos Para ajudar Seus alunos A aproximar A aproximar-se Dos objetivos Prescritos É possível Identificar Três lugares Principais De tensão Primeiro O treinamento Dos alunos Na sala De aula Segundo O domínio Dos conteúdos Textuais Serem transmitidos Terceiro A consideração Dos saberes Que poderíamos Chamar De metacognitivos Saberes Sobre a lectura Sua aprendizagem A interação Oralidade Escrita A interação Professor Aluno Aluna Cultura Escrita Etc Elaborados Por linguistas Psicólogos Neurologistas Sociólogos Eles fazem Ou deveriam Fazer parte Da cultura Profissional Dos professores Primeiro Atenção Entre saberes Práticos E saberes Discursivos Aprender a professão Atuando Junto A um professor Era o habituar Da formação Antes da revolução Francesa Despois O ministério Passou a enfatizar A aquisição Dos saberes Livrescos Que preparava Para uma Lectura Extensiva Criando Uma escola Normal Por departamento E a divisão Administrativa Da França Grande parte Dos professores Entretanto Continuou A se formar Junto De um Outro Professor Experiante Com que Se preparavam Para o Exame O exame Que eles Dariam O direito De lecionar Sem passar Pela escola Normal Eles Memorizavam Os saberes Textuais Que deviam Ser transmitidos Nos manuais Liam Revistas Pedagógicas E ao mesmo Tempo Aprendiam Na sala De aula A guiar Os alunos Nos exercícios De um Abecedário Ou de primeiro Livre De lectura Ao contrário Deles Os alunos Das escolas Normais Iram Absorvidos Pela preparação Para os exames E só Descobriam A prática Quando Assumiam O cargo Durante Durante a terceira República Eles Começaram A passar 20 dias Por ano Em campo Mas os professores Que os recebiam Deploravam Seu pouco Investimento Nesses estágios Que não Eram avaliados Entre as duas Guerras Mundiales Acrescentou Mais um mês De estágio Numa escola Rural Mas Uma vez Obtenido Diploma Muitos Professores Pediam Demissão Para ocupar Outros cargos Preferidos Depois Da segunda Guerra Mundial A formação Foi divida Em dois tempos Uma vez Adquiridos Os saberes Disciplinares De um ensino Médio E certificados Pelo Baccaloréat Seu exame Final Começava A formação Profissional De dois anos Com seis Semenas De estágio Dos quais Pelo menos Três Numa turma De alfabetização A falta De professores No entanto Era gigantesca Nesse período De grande aumento Da natalidade Passou-se A recrutar Inúmeros Substitutos Que se viam Aos 18 anos Sem nenhuma Preparação Prática Diante De um grupo De alunos Todos Tinham passado Pelo exame De final De ensino De médio Mas aprendiam A professão No chão Na prática Mais tarde Elevou-se O nível De calificação Universitária Passou-se A exigir Dois anos Na universidade E depois Três E depois Cinco anos Como mestrado Em 2010 A duração Dos estudos Não para De aumentar Mas A universidade Está Mais bem Preparada Para Diplomar Especialistas De todas As disciplinas Do que Para Acompanhar Estagiários Polivalentes Para que A urgência É ensinar Todas As disciplinas Que devem Ser ensinadas E ter Uma experiência Prática Nos estágios Preparatórios Esses estágios É que permitem Observar E assumir A turma Como um tutor Antes de assumir Sozinho A responsabilidade De uma turma Tratando-se Da formação De professores A lógica Das disciplinas Continua A pesar Da certificação E concursos Espera-se Que um candidato Sintetize Sintetize E situe Bem O texto Sobre a lectura No examen Escrito O que seja Capaz De propor Uma aula De francês Língua materna De acordo Com o programa No examen Oral Mas Esses Indicadores De sua Aptidão Para Dizer Escrever Como se deve Encenar A ler A crianças Nada Dizem Nada De sua Competência Que só A prática Vai colocar A prova Resta Uma terceira Dimensão Que obriga A alterar O sentido Da palavra Disciplina Como é feito O saber É considerado Necessário Para conseguir Que as crianças Leiam Não são Apenas Aqueles Ensinados Na escola Gramática História Geografia São também Aqueles Que se referem A arte De ensinar De ensinar Os preceptores Do período Antes da revolução Publicaram Muito Sobre essas Questões Educativas Inventaram Jogos Educativos Fizeram Descripções Do sistema Da língua Mesmo Que nem todos Tenham Se tornados Tão célebres Como Fenelon Locke Rousseau Ou Kondiak Essas reflexões Filosóficas Pedagógicas E linguísticas De alto nível Alimentaram Os debates Sobre os valores E as prioridades Visadas Em matéria De leitura Mas não Poderam Nem prevenir Nem remediar O fracasso Em massa Que decorreu De suas ambiciosas Propostas Da leitura Generalizada E da leitura Extensiva O ministro Victor Dury Em 1860 Estimava Que 40% Das crianças Deixavam A escola Analfabetas O casi Meio século Mais tarde Nas escolas Normais Do final Do século XIX O ensino Religioso Foi substituído Pela psicologia Das facultades Mantais Pela história Da pedagogia Pela sociologia Da educação Esses saberes Científicos Passaram A ser avaliados No exame Para o diploma Superior Em uma composição De pedagogia Geral De que muito Denunciaram O jargon Inútil Clemenceau Um deputado De esquerda Que se tornaria Ministro Denunciou Uma chance Apressada De manual Onde se Chocam De forma Terrível As neiras Da viela Escolástica Mentiras Da filosofia Oficial E dados Científicos Disformes E descoordinados Também Nessa ocasião Textos De referência Derrama O responsáveis Pelo ensino Primário Diretores De escola Inspectores Professores Da escola Normal Modelos De análise E discurso Habituais Sobre os fins E os meios Da escola Laica Podemos Podemos Encontrálos Da sala De aula O mesmo Momento Ocorreu No final Do século XX Como o crescimento Das didáticas Por disciplinas Da psicolinguística Das aplicadas Das ciências Da educação Das ciências Cognitivas Essas disciplinas Que existem Na universidade Não fazem parte Dos saberes Da escola São saberes Sobre a escola Sobre a educação Sobre a leitura Escolar Sobre as desigualdades De sucesso O tratamento Das informações E os processos De aquisição Cujo perímetro É indefinido E o crescimento Exponencial Dados relacionados A múltiplas disciplinas Poderiam Sem dúvida Orientar Um professor Em sua ação De forma decisiva Mas Como seleccioná-los E transmití-los Sem ser Um especialistas Quais deles Fariam parte Da formação inicial Quais seriam Apropriados Para uma formação Continuada E quando o tempo Seria necessário Para permitir Uma iniciação Suficiente E para permitir Um uso útil De esses conhecimentos Conclusão No inicio Sublinhamos Que a leitura Que sempre Tinha sido Tratada Como Uma habilidade Um fazer saber Uma capacidade Uma aquisição Elementar De acordo Com o vocabulário Da época Não deveria ter sido Destabilizada Como os saberes Das disciplinas Com a imposição Da entrada Na escola Emunológica De competências Esse não foi o caso Como vimos Das consequências Decorantes Nas modificações Que afetaram As práticas Sociais De lectura E as representações Pedagógicas Do acto De ler Visada Pela instrução De base O engajamento Ressento Da leitura Na retórica Da avalação Não o simplificou As coisas Ele produziu Uma extensão Cansativa Ou Desencourajadora Desencourajadora De saberes Sobre as competências E sobre as incompetências Dos alunos E ferramentos Dos diagnósticos Cada vez Mais precisa E detalhada Mas Qual o futuro Professor Pode se apropriar De tantas ciências No tempo Sempre mais curto Dedicado A sua formação Inicial Tratando-se De formar Ou de qualificar Professores A noção De competência Encontra-se Violamente Enredada Nessa Contradicções Uma rápida Notícia Para terminar Saber ler Hoje Depois da definição Dos psicólogos Cognitivistas E construir Uma representação Mental Global Do que Evoca Um texto Descoberto De forma Sequencial Ora Os smartphones Os tablets E outras Ferramentas Interativas Não separam Mais Escrita E leitura As práticas Sociales De comunicação Que misturam Escritas Som E imagens Estão tornando Ultrapassado O modelo Escolar Da leitura A recepção Dos textos O tratamento De informações Linguísticas A construção De um modelo Mental Da situação Evocada No texto Modelo Que é Também A referência Partilhada Pelos pesquisadores Actuais Tudo isso Nos promete Boas surpresas Para o futuro Na corto preso Na história Em curso Nunca se termina De aprender a ler Obrigada Pela atenção Bom Antes de passar Para a segunda Parte do curso Que é a sessão De discussão De questões E respostas A gente vai dar Um pequeno intervalo Mas antes disso A gente vai ter Uma breve apresentação Musical Do professor Sandro Sales Com os estudantes Pericles E Pamela Que são estudantes Do curso De pedagogia Aqui do CAA Enquanto isso O pessoal Da organização E da comissão local Está organizando Um pequeno lanche Para esse momento Do intervalo Então eu vou pedir Que vocês Aguardem um pouco Para apreciar A apresentação musical Nesse momento Obrigado Essa música Que a gente vai Tocar primeiro Se chama Das Cantigas De Noite E é uma composição Do professor Sandro Do disco Guriatã Espero que vocês gostem São gay São gay Lavadeira 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 O passarinho E a mulher Uma lava Pois precisa Lava outra Porque quer Peixe não É caranguejo Caranguejo Peixe é Moça velha Sirimol E tensa No gereré João de Parra É arquiteto Ferreiro É bom construtor Cama Perto da roseira Flor junto Do meu amor Peixe não É caranguejo Caranguejo Peixe é Moça velha Sirimol E tensa No gereré João de Parra É arquiteto Ferreiro É bom construtor Cama Cama perto Da roseira Flor junto Do meu amor Peixe não É caranguejo Caranguejo Peixe é Moça velha Sirimol E tensa No gereré Lavadeira Lavadeira O passarinho E a mulher Uma lava Pois precisa Lava outra Porque quer Obrigado Essa música que a gente tocou Foi do A letra do Poeta Marcos Ascioli Que eu tive o prazer de musicar E a gente gravou no disco Chamado Guriatã Pamela E a gente vai tocar agora Uma música que vocês conhecem Maria Maria Com a participação da Pamela Boa tarde Gente Milton Nascimento Vocês conhecem Maria Maria é um dom acerta Mas de uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta Maria Maria é o som É a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que ri quando deve chorar e não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho E sempre quem traz na pele a sua marca Que possui a estranha mania De ter fé na vida Ae, 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 ae Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele a sua marca Que possui a estranha mania De ter fé na vida Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre quem traz no corpo a marca Maria Maria mistura a dor e alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre quem traz na pele a sua marca Que possui a estranha mania De ter fé na vida De ter fé na vida E muitas das questões que seriam discutidas hoje vão ser retomadas amanhã já que a gente também vai continuar de certo modo com a mesma temática só que partindo para uma discussão numa perspectiva mais teórica do que histórica Eu tenho aqui um conjunto de questões que foram enviadas e eu agradeço já a todos que fizeram isso, que fizeram o envio das questões previamente. Elas foram previamente organizadas, selecionadas, algumas questões foram fundidas, enfim, de modo que a gente conseguisse um conjunto de questões mais fácil para que a gente pudesse promover a discussão. No entanto, a professora me perguntou, a professora Ana Marrinha Chartier, se alguém do público gostaria de acrescentar alguma questão agora presencialmente. Além das questões que a gente tem aqui, sistematizadas já previamente. Então, se alguém gostaria de colocar alguma questão, a gente já começa por alguma questão não enviada previamente, caso alguém queira colocar. Alguém gostaria? Quer vir para cá ou eu? Não, não. Boa tarde, gente. A questão me acompanha há alguns anos, e eu estava falando com o Lino um pouco sobre isso antes. Quando a gente no Brasil assume, no final do século passado, a perspectiva sócio-interacionista de trabalhar para desenvolver competência leitora, isso fica quase que colado à ideia de que a didática da língua materna tem que se firmar sobre gêneros textuais. Os gêneros que estão, de fato, circulando socialmente. Os gêneros escritos, sobretudo, que circulam. E eu queria, então, ouvir como você vê isso, como isso está na França e qual a sua opinião. Porque há dois aspectos que eu acho que a gente precisa debater com cuidado. O primeiro é o repertório de gêneros que é escolhido para ser trabalhado na escola, da pré-escola ao ensino médio, durante toda a escolaridade básica. Como ter critérios para, enfim, não ser algo aleatório, essa escolha dos gêneros que se trabalha com crianças pequenas, maiores, etc. E a segunda coisa que eu sinto é que, às vezes, a ideia de fazer o ensino de língua materna, ancorado em gêneros, ela cria dificuldade, por exemplo, para se trabalhar questões de gramática da língua portuguesa, que são obrigatórias para se ter um aluno competente na escrita, para ele ser bom produtor de textos argumentativos, mais formais, etc. Essa é a curiosidade. Desculpe, eu esqueci, antes da professora responder a questão, de apresentar Lino Dias Corrêa Neto, que está aqui à mesa junto conosco. Ele vai nos ajudar gentilmente com a tradução, interpretação das perguntas e respostas. Lino, ele é graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, ele tem mestrado em Linguagem e Ensino pela UFCG. Atualmente, ele é doutorando em Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE. E ele também é professor assistente do curso de Letras, Língua Portuguesa e Língua Francesa da UFCG. E aí eu agradeço, então, muitíssimo a Lino, que está fazendo voluntariamente essa mediação de tradução, já que o coordenador está muito cansado para assumir essa responsabilidade sozinho. Obrigado. Obrigado pela questão, Arthur. Obrigado pela questão, Arthur. Eu me pergunto frequentemente que eu, que não tive uma formação voltada para gêneros textuais, nunca precisei desse tipo de conhecimento. Na verdade, eu tive uma formação para gêneros textuais, mas na prática. E eu acho que meus professores não se trompaam em fazer trabalhar a poesia e o romance. E eu acho que meus professores não faziam errado quando faziam os alunos trabalharem com poesia e o romance. E ninguém procurava definir de forma genérica o que era poesia ou o gênero. Mas eu fiquei preocupada no momento em que o gênero conto fantástico entrou na escola primária. Houve um livro de professores? Um livro sobre contos russos que foram traduzidos para professores. E, imediatamente, se fizeram esquemas para ensinar os alunos a construírem contos. Então, seria necessário um herói, um desafio, um objeto. E, durante o tempo em que passamos a fazer fazer, a fabricar contos aos filhos, nós havíamos deixado de ler contos aos filhos. E, a partir do momento em que ensinávamos os alunos a escreverem contos, nós fizemos com que eles parassem de ler contos. Então, eu refleti muito sobre isso, porque eu tinha medo de ser um professor arcaíque. Eu pensei que era a cultura das obras que construía a noção dos gêneros, e não o contrário. E, a segunda questão é que se pedia aos alunos da escola primária ou secundária uma questão de classificação que os próprios adultos não tinham. E eu sei que eu me apoiou muito sobre os trabalhos de institutores que lisa muito histórias aos filhos. E ela se apoiou bastante no trabalho de professoras das escolas maternais que liam os trabalhos para as crianças. E que me apoiou que, por exemplo, em uma narrativa, existem todos os gêneros textuais. Você tem a descrição dos personagens. Você tem a receita de uma bruxa que ensina como enfeitar alguém, então, um gênero explicativo. Tem canções, diálogos. Então, você pode encontrar, ao interior... Ela não tinha lido Bakhtin, o professor que fazia isso. O professor que fazia isso não tinha lido Bakhtin. O professor que fazia isso nunca lia Bakhtin. E ela fazia exatamente o que o Bakhtin a teorizou ultérieuremente, que é o mistura, dentro de uma obra rica, de vários gêneros textuais. E eles faziam exatamente o que o Bakhtin propôs, que era a mistura dentro de uma obra rica de vários gêneros textuais. A pergunta que ela quer fazer é se fazer uma revisão sobre todos os gêneros textuais tem efeito para a aprendizagem. Isso ajuda as crianças, os alunos, o professor ou isso ajuda aos didatas que vêm na sala de aula dos professores? Para mim, a classificação e a teorização devem sair, progressivamente, da construção de uma cultura literária ou linguística. Para mim, a classificação deve surgir da construção de uma história, de construção de uma cultura escrita. O segundo ponto que eu trouxe na minha memória e que eu falei durante a minha conferência... é que há um tipo de texto escrito, que não existia antes, que hoje é essencial, são todos os textos sobre as consignas, o método de aluno. Os textos para fazer, fazer. É um tipo de texto que não existia antes e que passou a existir atualmente e que tem uma grande importância, são os textos... Os enunciados... Obrigado. Os enunciados, esses tipos de textos que são direcionados aos alunos, os textos que ensinam a fazer. E isso é muito importante porque se não existia uma compreensão, uma leitura eficaz das consignas, o trabalho escolar é impossível. E se não tem uma boa compreensão dos enunciados, o trabalho escolar se torna impossível. Auparavant, tudo isso se fazia na relação oral com o professor. Em outros tempos, tudo se fazia com relação oral com o professor. E hoje, o que é necessário fazer é a passagem dos enunciados orais aos enunciados escritos, aos poucos. E a segunda coisa, é a distinção clara entre os textos que lemos para aprender as coisas, que renvoem a todas as disciplinas, escolas ou não escolas. Uma segunda coisa importante é que os textos que lemos lemos para aprender as coisas e que remetem a várias disciplinas, escolas ou não escolas. E depois, os outros textos que são, eu diria, os textos de uso social, e que são ao exterior da escola, mas que podemos frequentar na escola. E, em seguida, os outros textos que são dos usos sociais, que estão fora das escolas, mas que podemos encontrá-los na escola. Mas, no meu ponto de vista, não é o papel da escola formar jornalistas, e tem outras instituições que são responsáveis por isso. Isso não pode ser apenas uma iniciativa. Isso só pode ser apenas uma iniciativa. E eu acho que uma das grandes dificuldades é que nós gostaríamos que os filhos, entrando na escola primária, é já o saber, que é o saber dos estudantes da universidade. Parece que se exige dos estudantes que estão na escola um saber que pertence aos alunos das universidades. Isso é o que eu respondo. A minha opinião, nós tivemos a mesma folia da multiplicação dos textos na França que no Brasil. No meu ponto de vista, nós tivemos o mesmo entusiasmo na multiplicação dos textos, assim como no Brasil. Mais alguém gostaria de colocar uma questão? Ou nós podemos passar a selecionar algumas das questões que foram enviadas? Você pode ler a primeira, talvez? Bom, uma primeira questão. No artigo, os três modelos da leitura entre os séculos XVI e XXI, como as práticas sociais transformaram os métodos de ensino, Chartier, já no resumo, aponta que busca cruzar duas áreas geralmente dissociadas. O fenômeno socio-histórico da alfabetização e o ensino escolar da leitura. Então, a questão é, por que essas duas áreas que parecem ser tão relacionadas são dissociadas? Ainda nesse mesmo texto, Chartier afirma que o letramento escolar se separou do letramento social. Diante disso, como se deu essa separação e quais as possíveis consequências dessa separação para a leitura, a escrita e suas aprendizagens? Para mim, é uma questão muito importante. Eu me perguntei por que eu me perguntei por que uma das grandes diferenças entre a leitura do Ancien Regime e a leitura da Modernidade concernait esse ponto-lá. Eu levei muito tempo para perceber que a leitura de... Pouve-vous repetir? Antes da Révolution. Antes da Révolution. Dezoito. Dezoito. Sim. A leitura antes do século XVIII e a... E depois. E depois... Repete-se, por favor. ...concerna essa separação entre a leitura social... É necessário pensar que a generalização da escolaridade... Para ensinar a leitura a todas as crianças... A todas as crianças, garçons e filhas... É uma origem religiosa. E a ideia de formar as crianças para os saberes da religião... Como as crianças também têm uma alma, como as meninas também têm uma alma, então dá para falar em igualdade de meninas e meninos. É importante porque, do ponto de vista econômico, não existe igualdade. Se a gente fica ao lado de uma educação utilitária, a gente vai ensinar aos meninos, mas não vai ensinar as meninas. Mas você vê que na perspectiva religiosa, o saber do catéxismo, do evangelho, é um saber que atinge toda a família. E é importante porque é uma época de guerra de religião entre protestantes e católicos... É importante porque é uma época de guerra de religião entre protestantes e católicos... É a maneira como definimos sua identidade de pertinência à comunidade. O importante dessa época é a forma como definimos nossa identidade de acordo com o pertencimento à sociedade, à comunidade. A gente não está na perspectiva de uma religião individualista onde as pessoas estão sozinhas. A gente está sempre em relação com a comunidade, no caso da comunidade religiosa. Então, isso significa que a gente vai para a escola para aprender o que todo mundo sabe na vida social dos adultos. Então, a gente adiciona os sabores profanos aos sabores religiosos. Agora, a gente adiciona os sabores profanos aos sabores religiosos. Por exemplo, todos os sabores sobre o calculo, para permitir na cidade de fazer os contes, de saber fazer os atos de venda... Por exemplo, os conhecimentos de cálculo que permitem a gente fazer na cidade contas, contratos de venda... A gente sabe que mesmo nos meios populares as pessoas precisam fazer testamentos, contratos de trabalho... Então, há bem uma dimensão de sabores profanos, mas eles são de sabores sociais. Então, existe uma dimensão de sabores profanos, mas são de sabores socios. E então, se acontece alguma coisa assim com a leitura... como dizer... de tão imprimado num espaço social... que vai fazer modificar, bascular as coisas. Tem uma coisa importante no caso da leitura, que é a chegada de um número importante de impressoras no meio social que mexeu bastante com as coisas. L'arrivée de textos, de romans, l'arrivée des encyclopédies, l'arrivée des journaux. A chegada de romances, encyclopédias e jornais são três no caso. Os jornais vão ser ligados à a pressa revolucionária na França. E aos eventos, à restituição dos eventos, com o fato de escolher seu campo. O romance tem um aparecimento incrível, que é o livro de Goethe, o título... O sofrimento de Goethe, merci pela tradição. Esse romance, ele teve um sucesso extraordinário, mas como consequência, muitos meninos que tinham paixões, se suicidaram, assim como o personagem. E Goethe é terrorizado por sua responsabilidade, por relação a esses jovens que morrem. E o escritor Goethe é aterrorizado em relação a esses jovens que morrem. E a terceira é a encyclopédia, e na França, a grande encyclopédia é uma encyclopédia violemment anticlericale, antireligieuse, crítica. E tem a questão da enciclopédia, e na França, a principal enciclopédia é antireligiosa, anticlerical. E athée, também. Sim, ela é condamnada pela Igreja, ela é odiada. Ela é um lugar de ciência subversiva, de ciência subversiva. Quando a gente está depois da Igreja, é necessário fazer uma constituição de um corpus de leitura escolar. E o que a gente pode colocar no livro de leitura das crianças? A gente não pode colocar no catechismo como antes da Révolution, pois, agora, protestantes, católicos e israelites são reconhecidos como religiões aceitadas na França. A gente não pode colocar no catechismo porque, agora, catechismos, protestantes e outros israelistas são todos reconhecidos como religiões na França. Então, não há de religião nos livros. A gente não pode colocar no catechismo de uma enciclopédia que são contraires à... como dizer... que fariam que os pais dizem que eu não quero que meus filhos leisem isso, isso é muito perigoso. Então, a gente não pode colocar na religião e também não pode colocar no catechismo de enciclopédias que os pais vão olhar e vão dizer que eu não quero que meu filho leia isso, isso é perigoso. A gente não pode colocar no catechismo de contos ou de histórias ou de romans, porque é perigoso ou para o divertimento. É só para os filhos ricos. A gente não pode colocar no catechismo de contos, de histórias e de romances porque é perigoso. E também isso é feito para as crianças ricas. A gente não pode colocar no jornal porque é uma imprensa de opinião e que a gente não pode colocar opiniões que são... opiniões que são diferentes das opiniões dos pais dos alunos. Vocês conseguem perceber, vocês conseguem medir a dificuldade que o professor tem para conseguir constituir esse corpus? Mesmo que a imprensa, mesmo que a impressora a vapor possibilitou que inúmeros impressos circulasse na sociedade, mesmo antigos e novos, que mudam todos os dias. Então, é nesse momento que se crê, eu diria, uma cultura escola específica. E essa cultura não é a cultura das famílias. É preciso procurar, ainda mais não, é preciso encontrar algo que é objetivamente concebível. E que é, como dizer, que faz parte dos sabores comuns de todos os franceses. E que faz parte dos sabores comuns de todos os franceses. Então, o primeiro, é o que eu disse, a moral. O primeiro, é isso que eu falei, a moral. E a primeira moral, é que os filhos devem primeiro trabalhar, e a primeira moral, que as crianças devem primeiro trabalhar e, em seguida, obedecer aos adultos. E a segunda coisa, são os sabores do progresso. E que nós nos ensinamos o que devemos saber sobre o calendário, sobre as nouvelles découvertes, o paratonaire. A segunda coisa é o saber do progresso, que precisamos saber para conhecer o calendário. E as invenções modernas. E as invenções modernas. E as invenções modernas. Então, você vê que, nesse momento, os pais, quando as crianças chegam da escola, eles descobrem, nos seus livros, coisas que eles, os próprios pais, não sabiam. E a gente sente que existe, a gente percebe que existe uma inegalidade, uma diferença nas famílias. Pois que, em algumas famílias, a gente já percebe que não é quase nada. Porque, para algumas famílias, esses sabores não são quase nada, já são quase arcaicos. Porque, para algumas famílias, esses sabores não são quase nada, já são quase arcaicos. Mas são famílias que lêem, mas são minorias. Então, na maioria da população, a ideia dos ministros, a ideia dos ministros, é que são os filhos que vão modernizar as famílias. Enquanto, para a maioria da população, a ideia do ministro era que era o papel da criança modernizar as famílias. Com a ideia, nós vemos muitas imagens, com a invenção da luz, das lampes de pétrole, os filhos lêem no dia, para ensinar as famílias. As crianças lêem a história da criação da luz, esse tipo de invenção, e eles lêem à noite para ensinar isso aos pais. Eu acho que eu respondi suficientemente a essa questão. Obrigado pela presença de todos, pela participação. A gente vai encerrar agora as questões que seriam previstas para hoje. A gente vai retomá-las amanhã na medida possível, já que a gente vai ter mais tempo para a sessão de perguntas e respostas. Então, obrigado e até amanhã.